É uma lenda inesquecível. Todos achavam que o Rei Copa havia saído do Reino dos Cogumelos, mas ele voltou a atacar. Voltou com o bando mais terrível que já se viu, os Filhos de Copa! Utilizando seus superpoderes, os Irmãos Mario conseguem salvar a princesa e derrotar a Família Copa. Peguem esses irmãos! Ou vocês arrumam essa bagunça toda ou não poderão fazer maldade durante uma semana! Ai, não! E aí, vocês ouviram? Vamos trabalhar! É, eu ouvi sim. Você ouviu? Você é um preguiçoso, Buddy. E se não ajudar a gente, eu vou contar tudo! Ah, eu trabalho é com a cabeça. Ai, não! Eu quebrei minha unha! Ah, isso não é trabalho para alguém tão magnificamente linda como eu! É, pois eu te acho uma baranguinha. Eu pensei que você fizesse até parte do lixo. Ah, isso aqui é a raia! Chico! Ai! Espero que estejam limpando tudo direito! Estamos sim, papai! Tá tudo limpinho. Que tipo de jeito jogaria lixo num jardim como esse? Ora, o rabudo mais nojento do mundo! O copo, é claro! Ele pode acabar com o nosso reino! Nós podemos usar o cetro mágico e fazer o lixo desaparecer! É isso aí! Nós vamos pegar o cetro mágico e mandar o lixo de volta para o copa! Eu só, rei, papai! Nós limpamos tudinho! E eu que trabalhei mais! Ele tá mentindo! Eu é que trabalhei mais! Que importa quem fez mais! Olhem aqueles irmãos Mário! E aquela nojenta daquela princesa atrás deles! Vamos lá! Pega aí! Ei, vamos nos esconder aqui atrás! É! Pega, amado, escolha! Pega! Se a gente não sair agora, é só amanhã de manhã! Eles pegaram o cetro mágico hippie! Eu vou achar uma folha! Eu vou pegar a nave ruim e sair atrás desses gambás! Ei, o copa vem fervendo atrás da gente! E vai queimar meu pelinho! Atenção, tropa! Atacar! Vai por cima que eu vou por baixo, tá? Ai! O lixo tóxico do copa tá poluindo o seu jardim! Olha lá! A gente tem que se livrar disso antes que se espalhe pelo reino e termine com tudo, gente! Me devolva o cetro mágico do hippie! É propriedade minha! É propriedade copa! Tem razão, copa! Nós vamos devolver a copa o que de copa? Lixo! Lixo e sujeira! Volte pro copa de qualquer maneira! Eu perdi o cetro! Não, Mário! Você vai ser sugado com o lixo! Olha só que beleza, Rei Papai! Nós tínhamos um monte de coisas lindas assim, mas jogamos tudo fora! Não é nada disso, seu estúpido! É o mesmo lixo que estava aqui antes! Agora livre-se dele e dessa vez não quero que ele volte aqui! É, isso vai ensinar o copa a cuidar do próprio lixo! Ai, essa caixa está pesada! Não estou aguentando! Ei, olha só o meu antigo periscópio! É exatamente o que precisamos para ver se o copa aprendeu a lição! É como diz o Rei Papai! Quem quer, não faz! Manda fazer, não é? Os filhos do copa não aprenderam nada! Estão contaminando todo o reino! Façam alguma coisa! Toda e eu vamos ficar aqui tomando conta do castelo para não haver outro ataque de lixo! E agora o Super Mário Lixeiro em ação! Vamos lá, minha gente! Trabalhando, molhando! Vocês não querem nada com o trabalho! Trabalhando! Vamos dar uma olhada naquele cano para ver para onde o lixo está indo! Ainda bem que eu não moro aqui! Mas, Luíde, esta é a nossa casa! É o mundo real! O lixo no copa está poluindo o brufo! Sabe que este lixo está começando a me dar dor de cabeça? E o pior é que eu estou vendo o rabo do copa ali na esquina! Agora vamos puxar o rabo daquele porcalhão! Agora seus dias de poluição acabaram, rabudo! Não é possível! Copa, copa! O lixo está transformando as pessoas em zumbis, copa! Aqui é a prefeitura! Quem sabe o prefeito pode nos ajudar! E quem vai ajudar o prefeito? Oh, ninguém vai me reeleger assim com essa cara! Nem mesmo em Nova York! Copa! Copa! Nós temos que nos livrar do lixo copa antes que o mundo real vire um inferno copa! 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 Viu, Rei Papai? Aqueles humanos estão cada vez mais bonitinhos! É, estou querendo que você seja o líder deles! Não é sempre assim? Trate mal as pessoas! Jogue lixo em cima delas e elas vão querer que... Continuem a jogar lixo! Essa é a minha chance de tomar conta do que costumava ser o reino humano! Oh, copa! Aqui é o líder de vocês! Procuramos Mario e Luigi! Estes são os irmãos Mario! Encontrem-nos e acabem com eles! Quem conseguir será recompensado! Peguem a munição que é de graça! Mais lixo nos irmãos Mario! Mais lixo nos irmãos Mario! Vamos embora, Luigi! Parece que estão querendo nos ensacar que nem lixo na porta de casa! Copa! Acumulando lixo num calor de suar! Vai, vai, americano! Cheira tão mal que chega a me irritar! Vai, vai, americano! O lixo que espalhou está por toda a parte! Não dá pra caminhar nem no centro da cidade! Vai, vai, americano! Vai, vai, americano! Copa! Acabamos o lixo em todo mundo! Vai, vai, americano! Há quanto tempo não me divertia tanto! Vai, vai, americano! Com a imagem do inimigo em minha mente! Me encheu de coragem! Sai da frente! Bang, bang, americano! Bang, bang, americano! Bang, bang, americano! Bang, bang! Bang, bang, americano! O que é que é que é grande verde está sempre nos perseguindo? Vejamos uma grande árvore de Natal. O rabo do copa! Ah, não, Luíde! Eu tenho que me livrar do lixo antes que me transforme num copa! Nós usamos magia da outra vez e o lixo voltou pior Eu acho que tem razão, Luigi O lixo não some com mágica Há somente uma solução para tanta sujeira Está pensando mesmo que eu? Nova York A cidade cola O Brooklyn é meu E agora vou tomar conta de Manhattan do Queens e Bronze Com meu novo canhão de DT É um trabalho bem sujo Mas alguém tem que fazê-lo Acho bom botar o aspirador de lixo na rua, Mario Mas ainda não está pronto E eu estou quase me transformando no Copa Por favor, não faça isso, Mario Você não pode se transformar no Copa Você tem que resolver, Luigi Eu estou indo depressa, olha só Não, Mario, eu sou seu irmão Você fica aqui, eu vou tentar salvar você O aspirador vai acabar com o lixo Nós odiamos o Copa Acabou o lixo, Mario Eu reciclei tudo Agora você vai ser reciclado Ainda tenho muito lixo na nave ruim Seus bombeiros bobões E nós temos meios excelentes de reciclá-lo Saiam daqui Me deixem em paz Me deixem em paz Nada disso, Copa Nós vamos ficar colados em você Até que você aprenda a limpar sua sujeira Os irmãos Mario são super Música 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 Música